E tá pronta a nossa pilha! Simples, né? Você só tem que tomar cuidado Galera, a experiência de hoje a gente vai fazer pilha Com limão, tá? Então pra isso a gente vai precisar do quê? Do limão, claro Do estilete, pra abrir o limão Do uma calculadora Ou qualquer objeto que use uma pilha só Só pra vocês verem que funciona Moedas de 5 centavos, porque é de cobre Não, fiz com batata Agora é limão Ué, tem que fazer, né? Até acabar o BMS e a pilha Mas você não é chata, né, cara? Mas tá bom, vamos lá E aí, temos aqui Um clipe de papel Porque ele é de zinco, né? Dois Fios, se a gente vai usar doido Na verdade, talvez a gente use mais Se não der muito certo pra ligar E o multímetro, pra gente ver quanto tá gerando De energia no nosso limãozinho Então, primeiro Tem que fazer um furo no limão aqui Por quê? Pra gente colocar a nossa moeda Ó, ó o pulo do gato, ó Você pega aqui Vira aqui Tá vendo? E aí você coloca a moeda Curtiu, né? Curtiu E aí agora, aqui, ó A gente vai colocar O clipe de papel vai ser mais difícil Então tem que fazer Dois Assim E aí a gente coloca o outro Aqui E tá pronto a nossa pilha Simples, né? Você só tem que tomar cuidado Ah, foi ótimo Enfim Vamos lá Vamos ver primeiro Quanto que tá gerando Essa nossa pilha Não dá choque, não Um pouquinho Mas você não vai morrer por isso Então, olha só Então tá gerando aqui, ó 0,63 volts Então eu acho que não é o suficiente Pra ligar a nossa calculadora Segura aqui Voluntária da plateia Cuidado, hein? Vem e se acende Acendeu? Não Não Deixa eu inverter aqui Talvez seja isso E agora? Não Não Nada? Nada Nada Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer Duas pilhas Como? A gente vai usar o mesmo limão É o que tem Então a gente vai ter que partir Nossa, eu precisava Uma faca de verdade É, tá semana de prova Não tem tempo pra fazer experiência Então o limão tá Então um limão Vai virar duas pilhas Vai lá, vai lá Nossa, que legal Aí você vai e você sai com o liquidinho Com o liquidinho Beleza Então a gente vai ligar aqui, ó Cinco Faz a mesma estrutura aqui, ó Sim, a gente vai explicar tudo isso O limão é ácido, né Então ele vai ter elétrons livres aqui Esses elétrons livres Eles são atraídos pelo cobre E o zinco fornece mais desses elétrons Então você forma uma corrente elétrica Certo? Então vamos lá O fio que sobrou é meio ruim Mas é o que tem Agora vamos ver quanto que tá gerando aqui Opa, um ponto ou alguma coisa Eu precisava de um volt e meio Pra acender a calculadora Pra ligar, né Segura aí, segura aí Segura aí, segura aí Então, ó Nossa, eu liguei o fio aqui Pera Aquela hora eu acho que eu tinha Você colocou errado É por isso, mano Ah, como é que vai ligar E aí, acendeu? Aê Bom, olha só Programa ao vivo é assim mesmo Eu tentei acender a calculadora com multímetro Não ia de jeito nenhum Né, gente? Mas enfim Vocês perceberam O que a gente fez aqui? A gente ligou A gente fez uma pilha em série Quando a gente ligou só Vamos tentar com um só então Pera aí Deixa eu tirar um daqui Qual que é o menos nojento? Vamos tirar esse daqui Vou tentar ligar de novo com uma só Segura aqui Então, ó Tá, mas tem problema Acendeu? Não É, então Não ia acender Eu não ia acender mesmo Acendeu? Não 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 ia acender mesmo Mas tem problema Então, o que aconteceu, gente? Quando eu liguei aqui, ó Cobre no zin Liguei no cobre novamente E no zin Eu fiz duas pilhas E liguei elas em série Então, eu somei a tensão Vocês viram que estava dando 0.6 E a outra deu 1 ponto pouquinho Por que que dá? Claro, vai ter uma queda de tensão Por causa do fio O que faz isso aqui funcionar? O limão, ele é um ácido Então, você tem íons ali H mais soltos, certo? E esses íons soltos aqui Eles vão percorrer O cobre, ele tem a tendência A atrair esses elétrons Que estão soltos ali No átomo de hidrogênio Então, quando atrai Esses elétrons O que que vai acontecer? Vai gerar uma corrente elétrica Certo? Então, o meu zinco Que seria o clipe de papel Ele está aqui só para fornecer os elétrons Para manter a reação Ah, essa pia dura muito tempo? Não Pode ver que o clipe de papel Já está ficando até meio preto Por quê? Ele está perdendo elétrons Para o cobre E o cobre, ele vai ficando mais claro Entendeu? Olha só Ele vai ficando Vai limpando a minha moeda Está vendo? Bom Gostaram? Muito obrigado Muito obrigado